Muito prazer também estar aqui e poder falar alguma coisa da Keune, porque Keune realmente é uma linha em que eu me apaixonei e acho que esse casamento vai ser para sempre. Eu sou muito feliz trabalhando com a Keune, não só eu, como toda a minha equipe, as minhas clientes, se eu usar alguma coisa que não é Keune, mas na hora ela já vai falar, Fatiminha, eu gosto, é da Keune. Então, por isso, é mais, que reforça mais a Keune no meu salão. Eu nunca vi um produto render como a Keune. A coloração, hidratação, todo, eu nunca vi igual. A linha de tratamento não tem igual a rendabilidade dos produtos. Então, é uma coisa que você tem retorno em tudo, porque a Keune não consegue desagradar ninguém na qualidade e a rendabilidade também. Então, é uma coisa que não tem como. Se a pessoa realmente conhecer a Keune, tiver a chance, a oportunidade de conhecer a Keune, olha, ela só tem que agradecer, porque é marca de verdade. Keune é uma oportunidade. Eu acho que, não tenham dúvida, não tenham medo, venham mesmo, experimente. Mas experimente, assim, deixa de lado aquela coisa das outras marcas e vai com a Keune de coração aberto, porque quem entra na Keune de coração aberto não sai mais. Porque, realmente, eu vou dizer mais uma vez, é uma marca que apaixona. Eu me apaixonei e quero ficar apaixonada. Eu não sei quantos anos ainda eu vou ter de profissão, mas eu creio que vão ser todos os meus anos que eu vou trabalhar, vão ser com Keune. Obrigado. Obrigado.